Boa noite amigos do canal Carlos G, o canal da sorte, sorte mesmo, esse semestre ainda vocês vão ter a prova aí gente, então tá aí, continuando o triplo bolão né, que consiste em lote fácil, quina, e agora a Mega Sena acumulada em 3 milhões né gente, então tá aí 104 jogos da Mega Sena, tá gente, vou passar um pouco lentamente pra que vocês possam visualizar melhor, tá, então vamos lá, tá aí ó, 104 jogos, é isso, vocês podem contar aí certinho, vai estar tudo certinho aí, jogos muito bem cruzados, mas como é que fala, jogo é jogo né gente, o jogo só termina quando o juiz aplica, todo mundo sabe disso, mas não quer dizer que não ganha ontem, que não vai ganhar hoje, se não ganhar hoje, que não vai ganhar amanhã né gente, então tá aí 104 jogos, boa sorte, vocês acreditarem abaixo de Deus em vocês em primeiro lugar, né, e ser determinado e correr atrás do que vocês realmente querem, determina gente, que correr atrás, não é só determinar e ficar parado também não né, então é isso aí gente, quem não joga não ganha né, então não tem jeito, mas também não pode gastar o que é de casa, o jogo né gente, então a gente tem que saber equilibrar né, a nossa balança da vida né, então é isso aí, obrigado, uma ótima noite, que deve o reino ter vinte e vinte e uma hora, e meu boa sorte para todos nós né gente, obrigado, falou o Carlos G, o cara, tá bom gente, eu falava o rei da sorte, o cara, obrigado, boa noite. Obrigado.